Você toma antidepressivos? Ou conhece alguém que faz uso? Hoje vamos conhecer mais sobre esses medicamentos. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Fórmula de Soluções. Hoje nós vamos conversar sobre um tópico escolhido pelos nossos seguidores do Instagram, os antidepressivos. E se você curtiu esse tema, já deixa o seu like, inscreva-se no canal e ative os sininhos para não perder nenhum novo vídeo. E antes de nós começarmos a conhecer sobre esses medicamentos e suas atuações, vamos conversar brevemente o que ocorre no organismo humano no transtorno depressivo. A depressão é um sentimento de tristeza profunda. E um dos seus sintomas é a perda do interesse de realizar atividades que em momentos anteriores traziam prazer. Ela pode levar a diversos problemas emocionais ou físicos e reduzir a capacidade das pessoas de executar as atividades normais, no trabalho e em casa. Quando uma pessoa está deprimida, é porque o cérebro está sofrendo alterações químicas que desencadeiam sentimentos negativos. E ele vai precisar de ajuda pra voltar ao seu funcionamento normal. Essas alterações químicas, elas ocorrem na fenda sináptica, onde um neurônio libera neurotransmissores e outro neurônio capta essas substâncias, com os seus respectivos receptores. Os principais neurotransmissores e receptores envolvidos na depressão são a serotonina, o hormônio do humor, que é captada pelo receptor 5-HT, a noradrenalina, que regula o sono e as emoções, captada pelo adrenoceptor alfa, e a dopamina, o hormônio da felicidade e do prazer, captada pelo receptor DA. E quando há um desequilíbrio entre a produção e a captação desses neurotransmissores, a depressão se instala. Além desses, há receptores que impedem a permanência excessiva dos neurotransmissores na fenda sináptica. São os receptores de recaptação. E essa atividade, ela é muito importante para nós entendermos como é o mecanismo de ação de alguns antidepressivos. O que são antidepressivos? São medicamentos que atuam no sistema nervoso central, regulando o fluxo de neurotransmissores nas fendas sinápticas. E por essa razão, essa classe de medicamentos pode atuar em outras doenças neurológicas, como o transtorno de ansiedade, que pode ocorrer simultaneamente à depressão. Ah, e só para lembrar, pessoal, nós vamos deixar no IGTV do Instagram o vídeo Mitos e Verdades sobre os Antidepressivos. Então, quando acabar de ver esse vídeo, corre lá no Instagram para assistir a continuação. Os antidepressivos são divididos em classes, conforme o seu mecanismo de ação no organismo. Inibidores seletivos da recaptação de serotonina, ISRS. O mais conhecido dessa classe é a fluoxetina. Eles são os mais prescritos por serem os mais seguros e eficazes. E eles amplificam a ação da serotonina, pois inibem seletivamente a sua recaptação para o neurônio pré-sináptico, o que aumenta o tempo da serotonina na fenda sináptica e, consequentemente, aumenta a sua ação. E deve-se ter cautela ao administrar esses medicamentos a crianças e adolescentes com depressão, pois eles podem acarretar pensamentos suicidas. Inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina, IRSN. A duloxetina é um exemplo de medicamento dessa classe. São muito prescritos em casos de depressão que vêm acompanhada de processos dolorosos. E também são utilizados em distúrbios da dor neuropática, como fibromialgia, neuropatia diabética e possuem menos eventos adversos que os antidepressivos tricíclicos. Antidepressivos tricíclicos. Nosso exemplo dessa classe é a imipramina. Eles eram os fármacos mais prescritos antes de surgirem essas duas outras classes que nós acabamos de falar. Hoje eles são mais utilizados em casos de processos dolorosos e da enurese noturna. Inibidores da monamina oxidase e mal. Classe de antidepressivos que engloba a celegilina. As monamina oxidases são enzimas mitocondriais encontradas nos neurônios e nos tecidos. E nos neurônios elas são responsáveis por degradar os neurotransmissores em excesso, a noradrenalina, dopamina, serotonina, aumentando o seu tempo na fenda sináptica e, consequentemente, o seu efeito. Devido ao risco de interações com fármacos e alimentos, os imals são considerados os fármacos de última escolha por diversos centros de tratamento. Antidepressivos atípicos atuam por diversos mecanismos que não se enquadram nos casos anteriores, como, por exemplo, a bupropiona, que bloqueia a recaptação de dopamina e noradrenalina. Ou a trazodona, que antagoniza os receptores serotoninérgicos específicos 5-HT2. É importante dizer que, geralmente, os antidepressivos começam a fazer efeito após duas semanas de tratamento. E no início do tratamento, os antidepressivos podem causar efeitos colaterais. Comunique ao seu médico todos os efeitos que você esteja sentindo. E o mais importante, gente, nunca abandone o tratamento sem orientação médica. Vale lembrar que os antidepressivos, eles são recursos paliativos. Portanto, não vão levar à cura, somente ao controle ou à redução dos sintomas. Em geral, para doenças ou problemas de saúde mental, a abordagem psicológica é fundamental. Gostaram do vídeo? Deixem as suas dúvidas e comentários aí embaixo. E façam igual aos nossos seguidores do Instagram. E deixem ideias de novos vídeos para nós gerarmos conteúdos de qualidade. Se inscrevam no canal Fórmula de Soluções e curtam o Facebook e o Instagram. Um grande abraço a todos, pessoal!